Faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no drive. Ligue 53999479867 ou no 53999741700 e também no 53999907853. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitali preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitali Farmácias. Olá, sou a Daniela, docente da área da saúde do Senac Camacuã. Estamos com matrículas abertas para diversos cursos da área da saúde, como cromoterapia, massagem desportiva, limpeza de pele, vendedor de farmácia e muito mais. Garanta já a sua vaga e aproveite as condições especiais de pagamento. Para mais informações, acesse senacrs.com.br barra camacuã. Ou mande um WhatsApp para 99124-6334. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Nós também somos apaixonados. E ainda mais neste mês. Somos muito apaixonados. Por desconto. Só na Óticas Carol, você ganha 40% de desconto para usar na segunda peça. Isso mesmo, você ganha 40% de desconto para usar na segunda peça para presentear o seu par perfeito. Porque ser apaixonado muda tudo. No Facebook, você está curtindo. Facebook.com.br A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação. Fada Líster. Fada Líster. Fada Líster. Olá, boa noite. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais um Tua Saúde. E eu ainda aqui em casa, bem de molho. Quero agradecer muito. Quero agradecer muito a minha vida. Quero agradecer muito a todas as pessoas queridas que têm demonstrado o seu carinho. E semana passada, nós achávamos que podia ser Covid. E essa semana, já temos a definição do diagnóstico. E descobri que eu tenho dengue. Mas isso não impede que a tua saúde vá ao ar. E possamos todos aí poder falar de contraturas hoje. Contraturas tão frequentes nesse período de inverno. Quero agradecer, Valério, por tu estar aí recebendo os nossos convidados. E quero convidar todas as pessoas a estarem ligadinhos pelo youtube.com.br AcusticaFM. Estarem ligadinhos pelo facebook.com.br AcusticaFM. E também pelo facebook da Fábia Ríster. Fábia A. Ríster. Todo mundo aí ligado. Quem está saindo do trabalho. Quem está indo no mercado. Um grande abraço para quem está com o rádio ligado. Um abraço para quem está passando pela nossa BR-116. E está nos ouvindo. Sejam bem-vindos ao Tua Saúde dessa sexta-feira. E eu quero convidar todos a estarem participando do programa. Com perguntas, com mensagens, com abraço de todos. Inclusive, pelas mensagens de áudio. Que nós podemos receber pelo whatsapp da Rádio Acustica FM. 51986-369700. 986-369700. E quero agradecer demais aos nossos apoiadores. Que é quem consegue fazer com que o Tua Saúde esteja de fato aí todas as sextas-feiras. E o programa Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol. Você compra óculos completo de visão simples. Lentes com antirreflexo. Aliás, eu vou ter que trocar as minhas que estão dando muito reflexo. Por apenas 10 vezes de R$19,90. Vamos ter que ir lá na Óticas Carol. Inclusive, vou ter que levar o Ângelo. Porque eu vou ter que fazer um rios para brincar com ele. Porque ele está toda hora querendo o meu óculos. Parcelando as suas compras em 10 vezes no carnê ou no cartão de crédito. Óticas Carol, em Camacuã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. Vitale Farmácias. Enxaqueca causada por estresse, nervosismo, inquietação, ansiedade, problemas do sono. Pode ser utilizado 3 vezes ao dia. Um fitoterápico à base de maracujá. Porque tem flavonoides que propiciam a redução da ansiedade. A melhoria do sono. E levam ao relaxamento e uma sensação de bem-estar. Melhorando essa condição da enxaqueca. Então, fica aqui. A dica da Vitale Farmácias, sempre cuidando de você. MS Análises Clínicas. Em defesa do nosso bem mais valioso à vida. Não faça teste. Faça exame. Até porque o resultado do RT-PCR. Lá na MS Análises Clínicas. É em menos de 12 horas. E assim, rapidamente, tu vai saber se tu tem COVID ou não. E vai poder iniciar o teu tratamento o mais rápido possível. Ligue 53-999-74-1700. Ou ainda 53-999-07883. MS Análises Clínicas. É um laboratório em Pelotas. E que está pronto para fazer o teu exame. Sempre em defesa do bem mais valioso. A vida. SENAC. E nós temos hoje uma colega fisioterapeuta do SENAC. O SENAC está com matrículas abertas. Para diversos cursos na área da saúde. Cromoterapia. Massagem desportiva. Limpeza de pele. Vendedor de farmácia. E muito mais. Acesse senacrs.com. . Barra Camacuã. Ou mande um WhatsApp para 9-9124-6334. SENAC. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E Andressa Woloski Ribeiro. Biomédica, esteta e acupunturista. Novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Informações pelo telefone. 519-8144-0140. Olavo Moraes. Sejam bem-vindos ao Tua Saúde. Eu quero agradecer muito, então, a todas as pessoas que durante essa semana notaram um pouquinho a minha ausência nas redes sociais. Que ficaram preocupadas em que ficaram preocupadas em não me ver aí no programa durante a sexta-feira passada. Eu quero dizer para todas as pessoas que eu não peguei covid em tempos de covid. Eu acabei pegando o dengue. Eu fui lá no Mato Grosso, na família do meu marido. Inclusive a Márcia Barbosa, quem eu quero mandar um grande abraço para ela, fez o programa daquela sexta-feira. E eu estava lá. E me fresquei uma barbaridade para todo mundo dizendo que eu estava no calor. E acabei pegando o dengue. Quero dizer para vocês que nós faremos um programa sobre dengue falando o que é essa doença. Não é uma doença que se pega de uma pessoa para outra. É preciso ter um mosquito que pica a gente e que aí transmite, então, um vírus terrível. Me detonou. Eu quero dizer para vocês, assim, que foi muito difícil. E por isso eu quero agradecer demais. Primeiro a Deus pela oportunidade de me sentir melhor. Agradecer muito o cuidado e o carinho dos meus colegas da área da saúde. Mandar um beijão para a doutora Eliane Scherer, que me acompanhou. Mandar um beijão para o doutor Danilo Guedes, que me acompanhou. Para o doutor Marcelo Segregio, que também me acompanhou. E agradecer demais os meus colegas da enfermagem, que me deram muito carinho e me ajudaram em todo o processo de ingesta hídrica. Porque eu tive que fazer soroterapia, mas também tive que tomar muita água. Porque o tratamento da dengue é sintomático. Febre, dor no corpo. Eu tinha uma dor no fundo do olho muito grande. E também uma ingesta hídrica muito forte, muita água. Nós tivemos que tomar, assim, mais de 4 litros de água por dia. Não foi fácil. E sexta-feira eu confesso que eu fiz o programa porque eu sou guerreira. Porque não estava sendo fácil. Eu já estou bem melhor. E espero semana que vem voltar em plena forma todas as minhas atividades. E sexta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aí no programa. Então, portanto, Valério, recebe o meu carinho, o meu agradecimento, porque tu está aí no estúdio segurando o programa mais uma vez com os convidados. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela minha vida, pela oportunidade de me sentir melhor. Muito obrigado mesmo, porque quando a gente não está bem, aí a gente consegue valorizar o quanto que a presença, a presença da saúde na vida da gente é importante. E eu estou aqui dando graças a Deus pela oportunidade de estar me sentindo melhor. Muito feliz mesmo de poder estar aqui. E hoje eu estou já bem mesmo e estou querendo conversar já com as nossas convidadas, que são duas mulheres incríveis que já estiveram no programa, estiveram em um programa onde nós falamos de prevenção, porque o Tua Saúde é isso, é falar sobre saúde, falar sobre a decisão nossa de ter mais saúde. E, portanto, eu vou conversar com uma fisioterapeuta lá do SENAC, Bruna Finkenauer, pós-graduada em ortopedia e traumatologia pelo Moins de Vento, pós-graduanda, fazendo uma especialização em dor, olha que bacana, e a docente do SENAC aqui de Camacuã. Seja bem-vinda, Bruna, boa noite, uma alegria de ter aqui de novo. Boa noite, Fábio, é um prazer estar no programa de novo, muito obrigada pelo convite, espero que seja uma noite bem proveitosa para os ouvintes. Convidar também a Caru para dar o boa noite, Carulaine de Oliveira, eu acertei, né, Caru? Não, errou, Caruline. Caru, educadora física, super, assim, badalada com os alunos dela, a gente percebeu isso depois do programa, Caru, especialista em pedagogia do corpo e da saúde, olha que bacana. Estrutora da academia e do Pilates, ali no SESC, em Camacuã. Então, eu estou muito feliz, gurias, de que vocês aceitaram o convite. Quero dizer para vocês que o Tua Saúde, a gente, eu estou muito feliz com o programa, porque eu tenho tido, assim, nós temos tido muito contato com pessoas, pedindo os temas e muitas pessoas bastante profissionais desejando de uma maneira muito querida, dizendo assim, olha, me convida para o programa, eu quero estar indo. Então, nós fizemos um adesivo, que o Valério vai estar entregando para vocês depois, gurias, um adesivo que fala do programa, tem o Tua Saúde, o horário do programa, que é da Rádio Acústica, que é com a Fábia Richter, e é um adesivo para que as pessoas possam usar, ir no carro, enfim, e que nós possamos lembrar as pessoas de que sexta-feira, às 19 horas, temos um compromisso para falar sobre saúde. Então, o Valério vai estar entregando para vocês, gurias, aí no final, o adesivo para vocês nos ajudar também na divulgação, já que vocês são parceiras aqui do programa. Bom, o tema de hoje, então, é sobre contratura, até porque está muito frio, né? Todos nós temos sentido, não está fácil enfrentar esse frio, principalmente as pessoas que têm mais idade, eu sempre digo, assim, que as pessoas precisam se proteger do frio, é preciso se agasalhar, mas nós nos encorujamos, nos encorujar na boa fala gaúcha é se encolher, se encorujar de frio, é não fazer o relaxamento completo da nossa musculatura, inclusive enquanto dormimos. A nossa tarefa hoje aqui, com duas profissionais renomadas, que já mostraram que tem a capacidade de comunicação muito boa, é ajudar as pessoas a entenderem como nós podemos evitar essa quantidade de dor que sentimos mais no inverno, mais durante o período do frio. Eu fiz, assim, algumas perguntas, nós fizemos um roteiro conversando, para que nós pudéssemos ser bem assertivos no programa hoje. É importante dizer que todas as doenças, artrite, artrose, a gota que uma pessoa comentou hoje de manhã durante o programa Primeira Hora, fibromialgia, os reumatismos de uma forma geral, eles todos pioram com o frio, certo? Mas eu gostaria de iniciar a pergunta, e acho que eu gostaria primeiro de perguntar para a Bruna, porque aí nós falamos um pouquinho de fisiopatologia, né, Bruna? O que que de fato o frio causa no nosso corpo? Ele realmente pode causar contratura? O que que é essa contratura? Pode, Fábia, pode sim. E eu acho que antes de falar o que que é a contratura, vamos entender como que ela pode acontecer, né? Fato é que no frio, o nosso músculo, os nossos músculos, né, e os nossos vasos sanguíneos, eles se contraem. E se contraem na tentativa de prevenir os efeitos que o frio traz para o corpo. E essa contração, geralmente é ela o que causa as dores musculares. Só que não é só isso que acontece também. A gente também sabe que, eu costumo brincar com meus pacientes, que quem nos criou, né, o nosso engenheiro foi perfeito, né, fez uma máquina perfeita. No frio, também acontece que as minhas, a minha circulação sanguínea, ela vai ser mais concentrada na região central do corpo, na região interna do corpo. Obviamente pensando em rins, pulmões, coração. Então, o nosso sangue fica mais concentrado no centro e acaba que a periferia, né, mãos e pés, recebem menos sangue. Por isso que é tão comum os pacientes, as pessoas, enfim, né, terem a mão tão gelada no pé, esquentar a mão gelada, o pé gelado. É difícil de esquentar, porque o nosso corpo, sabiamente, vai querer esquentar, que é muito importante, né, que é pulmão, coração, cérebro, os rins. Então, isso também faz com que a gente fique mais curvado, mais encurtado na tentativa de esquentar essa região. Além disso, então, duas causas já, né, uma é essa contração dos nossos vasos sanguíneos e dos músculos, como o efeito de proteção do frio. Outro motivo, então, que a gente está comentando é a questão de tentar manter os nossos órgãos vitais mais quentes. E o terceiro motivo é que nós temos no nosso corpo diversos sensores, que a gente chama de terminações nervosas livres. Fazendo uma analogia para o povo de casa tentar entender o que é isso, quando a gente põe um alarme na nossa casa, tem um alarme central, e aí cada quarto, cada garagem, cozinha, vai ter um alarme menor, um sensor menor, né. No nosso corpo é a mesma coisa. Então, a gente tem um sensor principal, que é o nosso cérebro, e no nosso corpo, diversos sensores menores, que recebem qualquer estímulo, eles disparam. E nós temos sensores, terminações nervosas livres, do frio. Então, quando o frio bate na minha pele, ele manda impulso nervoso para o cérebro, e o cérebro interpreta isso como dor. Então, além de ter uma contração muscular maior para tentar prevenir os efeitos do frio, além de tentar concentrar mais calor, mais sangue na região central do meu corpo, eu também tenho esse estímulo nas terminações nervosas livres. Então, tudo isso aí são efeitos que acontecem no corpo de todo mundo, como o frio. E tudo isso faz com que a gente se movimente menos e fique mais parado na mesma posição, e faz com que surjam as contraturas, que foi a pergunta da Fábio, né. O que é as contraturas? As contraturas, o nome já diz, né, é uma contração, é uma contração mantida, e geralmente ela é involuntária, né, do meu músculo, ou de algumas fibras musculares, né, não precisa todo o músculo contrair, pode ser só algumas fibras contrair. E essas contraturas, elas, é fácil de perceber elas, porque eu passo a mão, geralmente na região de ombros, né, que a gente chama de trapézio, assim, eu passo meu polegar nessa região, e eu sinto umas bolinhas, né, uns carocinhos, né, e são as contraturas musculares, então, que acontecem por essa contração mantida do músculo, então ele não relaxa nunca, né, essa contração mantida forma esses carocinhos. Eu posso ter contratura em qualquer região do meu corpo, né, qualquer músculo pode ter contratura, mas no inverno acaba que a postura que a gente faz é uma postura de proteção, né, então a gente projeta os ombros pra frente e eleva eles, né, tudo que o nosso trapézio precisa pra ficar em constante contração e gerar as contraturas. Então, é muito comum os pacientes no inverno, numa tentativa de proteção do frio, se contraírem nessa posição e desenvolver contratura, né, formarem contraturas na musculatura acima dos ombros. Muito bem. Caru, não sei se tu gostaria de fazer mais alguma fala sobre isso e tudo, que a Bruna nos deu uma aula aqui, né, bem importante. Foi bem legal mesmo. Fica à vontade, se tu quiser complementar alguma colocação sobre isso, porque o que eu quero de ti mesmo é que tu consiga, durante essa hora, nos passar algumas dicas que na última vez que tu veio foram de grande valor a respeito de alongamento, de como que a gente tem que aliviar essa tensão de modo que possa-se também evitar. Mas eu também tenho uma pergunta aqui que já me fizeram hoje, se as massagens adiantam na contratura. Sim, adiantam, né, Bruna? Eu acho que a Bruna é mais especialista na massagem, né? Dá curso disso no Senac, né? Então, deixa eu ver a resposta. Sim. A massagem, ela é indicada, qualquer terapia que vá trabalhar sobre a musculatura vai ser indicada, né? Mas a massagem tem indicação porque ela vai fazer realmente o que a gente precisa, né? Como o músculo se contraiu por tensão muscular, o que a gente quer é que esse músculo relaxe, né? Então, assim, a massagem tem indicação, ela é muito bem-vinda nesses locais, a gente fala, a gente chama isso de massagem terapêutica, né? Que é a massagem indicada pra quando tem alguma algia, né? Alguma dor no corpo. Então, é a terapêutica. E ela vai ser indicada por dois motivos, né? Uma, porque ela vai causar vasodilatação. Então, ela vai fazer com que o vaso sanguíneo aumente a periferia dele e se ele aumenta, por consequência, aumenta o aporte de sangue, né? Chega mais sangue na musculatura e ela tende a relaxar. Então, esse é um dos efeitos da massagem. O outro efeito também que a gente espera numa massagem é que ela vai conseguir trabalhar nos pontos gatilhos, que é o que a gente chama as contraturas, né? O termo correto seria ponto gatilho, né? Ou do inglês, trigger point, é a mesma coisa, né? Tudo isso é contratura. E a gente consegue, através da terapia manual, né? Ou da massagem, como queiram chamar, desmanchar, né? Esse ponto gatilho que estão ativo, estão com dor e eu consigo deixar eles hidativos e com isso reduzir a dor. Então, a massagem é super indicada. Mas, para o pessoal de casa que, ah, não tem condições ou acha que está muito frio para sair de casa e fazer a massagem, eu costumo muito orientar as bolsinhas de água quente por o mesmo mecanismo, né? O calor, um banho quente, deixar a água cair sobre os ombros, né? O calor relaxa e, principalmente, ele faz o que a gente quer que aconteça no músculo, essa vasodilatação. Porque eu comentei no início que no inverno nossos vasos sanguíneos se contraem e ele se contraindo chega a menos sangue na musculatura, por isso a dor. Então, o que a gente quer é que esse vaso se dilate. E ele dilatando vai chegar mais sangue e vai reduzir a dor. Muito bem. A nossa alimentação, né? Nós, normalmente, nesse período de inverno, nós nos alimentamos com comidas mais quentes, né? E ocupamos espaços onde temos mais calor. Estamos no ar-condicionado. Eu, por exemplo, aqui já pedi para o Ricardo para diminuir o ar porque aqueceu demais. E é verdade essa coisa de que quando tu sai de um lugar quente e pega, sei lá, uma rajada de vento, pega um frio, o que acontece, de fato, com essa coisa do espasmo, do frio? Isso é verdade ou é mentira? Não, é verdade. Realmente, posso falar? Claro. É, não, realmente acontece, porque é uma troca de temperatura muito brusca, né? E que o nosso corpo não espera. Então, o reflexo dele vai ser proteger, vai ser contrair para proteger, né? Então, o espasmo muscular nessa troca de temperatura nada mais é do que isso. É uma contração do músculo na tentativa de proteção devido à troca de temperatura. Só trazendo um pouquinho mais de dado para os ouvintes, tem um estudo de 2019, que ele não é tão antigo, né? Mas, tá, 2019 foi ali também, né? E eles avaliaram 917 pessoas que tinham dor muscular. Então, elas tinham dor muscular. E eles queriam saber se o frio deixava essas dores maiores, né? Mais intensas ou não. O que eles fizeram, então? Eles pegaram essas pessoas que tinham dor muscular e dividiram, foram adultos jovens, tá? Então, não foi nem público muito jovem, nem público idoso. O público-alvo foram adultos jovens. E eles pegaram esse grupo e dividiram assim. Grupos que tinham uma dor baixa, dor moderada e dor alta. Isso sem estímulo ao frio, tá? Eles já tinham dor deles, mas uma era uma dor mais baixa, o outro grupo uma dor moderada e o terceiro grupo uma dor alta. Como que foi feito o estudo? Eles pegaram um sensor térmico e colocaram sobre o dorso do punho. Então, bem na região de cima da mão mesmo. E esse sensor térmico, ele ia de 32 graus Celsius a 1 grau. E foi explicado para os participantes que ia ser posto na região do dorso da mão e que quando eles sentissem, começassem a sentir a dor, que eles apertassem um botão que ia parar o estímulo. Então, começava em 32 e ele ia descendo até 1, era o máximo que ele parava, 1 grau Celsius, ou então, até o paciente apertar o botão. O que é frio, né? 1 grau é frio. O que é frio. E aí, ou então, quando o paciente parasse, tá? Comecei a sentir dor, vou lá e aperto o botão para. Eles fizeram isso nos 916 participantes. Então, 4 vezes. A primeira, mais como teste, né? E as outras 3, sim, que foram avaliadas. Então, foi feita uma média de 3, foi feita uma média de 3 dos 916 participantes. E o que eles observaram? Que aqueles participantes que tinham uma dor média e alta, já antes do teste, eles perceberam a dor muito antes dos pacientes que tinham uma dor baixa. Então, esse artigo só nos mostra o que a gente vê todo dia na prática acrílica, né? Porque não é todo mundo que tem dor no inverno, né? Geralmente, são pacientes que já, pessoas que já têm uma dor, tô com pacientes na cabeça por causa do dia a dia, né? São pessoas que já têm algum histórico de dor e que no inverno só acentua isso. Então, esse estudo só mostrou realmente, comprovou pra gente, né? De que sim, o frio tem uma ligação direta com a dor em pacientes que já têm uma dor prévia. E nesse estudo também, acho legal trazer, eles observaram que as mulheres tinham uma sensibilidade menor ao frio. Pode ser também porque nesse estudo o grupo de mulher era maior, né? Porque eu, no meu dia a dia, assim, vou ser bem sincera, não noto uma diferença muito de homem pra mulher em relação à dor. Tu nota isso lá no Pilates, Caru? É que depende, né? Os homens geralmente sentem mais dor, né? Pois é. Você demonstra mais, as mulheres seguram mais porque o nosso dia a dia é, né? Mas as mulheres, os homens apresentam um pouco mais de dor, mais de desconforto. Com certeza. tudo mostrou o contrário, mas é que também... Eles são mais queixosos, meninas. Isso, queixosos, exatamente. Exatamente. Muito bem. Então, segue na tua... Eu tô gostando, Bruna, segue na tua tese. Tá. De que as pessoas que têm dor crônica, no caso, ou que sentem dor com mais frequência, respondem de uma maneira pior ao frio. Exatamente. Isso explica o fato de que aquelas pessoas que têm, por exemplo, fibromialgia, que é, né, que tem o histórico de dor crônica, que tem artrite, que tem o reumatismo, naturalmente respondem pior na presença do inverno. Perfeito, Fábio. Perfeito. É legal falar da fibromialgia também, porque ela é uma doença que traz muito tabu, né, Fábio? Porque é difícil o diagnóstico da fibromialgia, né? Então, até o paciente conseguir e passa por vários profissionais, entra num quadro depressivo muitas vezes, né, porque tem dor, tem dor, tem dor, mas não acha nunca a causa daquela dor, né? De dor, né, Bruna? Exatamente. Pra diagnosticar, tu tem que ter mais de 11 pontos de dor, da fibromialgia, por isso. Exatamente. E daí confunde-se com várias doenças, né? Várias patologias. E o sintoma da fibromialgia é dor persistente. Isso. É uma dor crônica persistente. Só que é bem como tu falasse, tem dias que a dor é mais nas costas, tem dias que é mais no joelho, tem dias que é mais no ombro, ela caminha muito pelo... É uma dor sistêmica. Exatamente. Em vários lugares. É uma dor sistêmica. Mas é legal, né, falar pra esses pacientes que embora não tenha um exame específico específico pra diagnóstico, acaba que o diagnóstico é muito clínico, né? É um exame físico mais um exame clínico do médico mesmo pra dar o diagnóstico, mas é legal falar pra eles que é possível viver com fibromialgia sem ter tantas crises de dor. E a gente sabe, né, Caru, que pra pacientes com fibromialgia o padrão ouro, assim, de tratamento é exercício físico. Sim, com certeza. Embora pense assim, ah, Bruna, mas como fazer exercício com dor, né? Eu vou sentir mais dor, mais desconforto, mas não, só tende a melhorar com as sessões que vão acontecendo e com a evolução do aluno na aula também, né? Sempre vai melhorar. O movimento sempre... A princípio de tudo, né, Fábio, é que nem na outra vez que a gente veio, né, Bruna? O corpo foi feito pra se movimentar, né? Quanto mais parado a gente ficar, mais a gente vai sentir desconforto, dor e é ruim pra gente mesmo, né? Acaba que entra num ciclo vicioso, né? Sim, um ciclo vicioso. Não se mexe. Mais importante...